Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Elton e é o seguinte, dando continuidade às nossas aulas de Juna 3, hoje nós vamos falar sobre as posições do tema. Bom, todo o tema, todo o template do Juna, ele é desenvolvido logicamente em HTML e CSS. E a gente, no tema, a gente tem o que a gente chama de posições, como assim? Veja só esse tema padrão aqui do Juna, onde está aqui escrito site do Elitinho e Home, existe uma posição para que ele apareça aqui. A notícia também está em uma posição, o main menu e o login form está em outra posição e aqui embaixo, nós temos aqui, ó, esse link aqui de migalha de pão também em outra posição e o rodapé também. Bom, para que existem as posições? Serve justamente para a gente fazer o nosso layout, para a gente posicionar os nossos módulos, né? Isso aqui são chamados de módulos, eu vou fazer uma aula só sobre módulos, ok? E serve para isso, para a gente determinar aonde que vão ficar cada módulo do nosso site. Então, como que a gente faz para a gente visualizar essas posições? Lá na nossa área administrativa, nós vamos vir aqui em extensões, no menu superior, e clicar em gerenciador de temas. Logo após, nós vamos vir aqui no ícone opções, do lado direito, e nessa tela aqui, ó, pré-visualização, posições de módulos, nós vamos clicar em ativado. Pronto. A partir de agora, eu vou aqui no nosso, na nossa página inicial, e na barra de endereço, eu vou acrescentar, é, interrogação, TP igual a 1, e vou dar enter. Só isso, basta digitar, interrogação, TP igual a 1, e dar enter. Ops, eu esqueci de salvar, desculpa aí gente, é, eu não salvei aqui, ó, vamos vir aqui em salvar e fechar, e agora sim, vamos lá, interrogação, TP igual a 1, e pronto. Apareceu aqui, ó, as nossas posições, que tá em inglês, Position, e temos aqui, ó, Position 1, é essa posição aqui de cima, temos a Position 0, que é aqui do lado direito, né, temos aqui, ó, Position 7, onde está o menu, o login, o login form, temos aqui uma posição chamada Banner, que é logo após aqui a Position 1, e por aí vai, ó, do lado esquerdo, temos a Position 8, a Position 3, é onde está o conteúdo, e descendo mais um pouco, temos aqui, ó, Position 2, e abaixo, o Footer e o Debum, ok? Então é isso, as posições, é, está aí, definida, tranquilamente, como você pode perceber, ok? É, e o vídeo de hoje é esse, só mesmo pra mostrar pra vocês, que existem as posições, e como a gente faz pra ativar essas posições. No próximo tutorial, eu vou falar pra vocês sobre os módulos, é, então, no próximo vídeo, é, a gente vai precisar desse vídeo, pra vocês entenderem o que são as posições, tranquilo? Então é isso, até o próximo vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, se você gostou, e o seu comentário, beleza? Então é isso, um grande abraço, e tchau!